Olá meus amigos, amantes do estilingue, recebi aqui a encomenda do meu amigo Silvanei Cruz Já deixei mais ou menos aberto aqui, pra não demorar tanto o vídeo É isso aí, isso aqui foi a encomenda que eu fiz com Silvanei Ô meu irmão, mandou uns brindes, pô, mandou um bocado de fita aqui, ó Show de bola, malha de couro, show Vamos aqui, desembrulhar aqui esse presente Ó que maravilha, estilingue de bolso Ó Maravilha, madeira do cedrinho Parece uma joia, né? Parece um doce Essa fita aqui é a GZK072 Isso aqui foi um estilingue que eu tinha visto ele no canal do Silvanei Perguntei ele se ele tava pra vender, eles querem um presente pro nosso amigo Elcio Guedes Que é seu sócio aí, Elcio, tem vários estilingues do Elcio também E eu pedi a ele, perguntei se dá pra fazer um parecido, que eu gostei bastante Desse modelo, pequeno A única diferença que eu pedi pra ele fazer Com as hastes é... retangular, né? Dois por um e meio E ficou show, vô É isso aí Silvanei Cruz Valeu meu amigo, parabéns mais uma vez Isso não é brincadeira não Tamo junto aí Depois vou fazer um vídeo fazendo uns disparos com ele, tá bom? Nas latinhas e no... No alto tamanho de uma... De uma tampa de garrafa pet E mandar pra você também esse vídeo Obrigado meu irmão